Receba o nome de Jesus, uma cura de Deus. Tu exerce uma cura de Deus, em nome de Jesus. Você veio exatamente para receber essa cura de Deus. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Amém? Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Mas Jesus hoje, você entende muito o que é o Senhor. Estou sendo um mal muito grande. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Ele está assinando para você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais. Estava dentro de mim você, Deus não está mais.